Senhora Presidenta Deputada Fatinha, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores desta casa, trabalhadores e trabalhadoras. Queria, deputada Fatinha, voltar ao debate sobre o projeto que tem suscitado muita polêmica aqui nas últimas semanas, que é o projeto relacionado à exclusão do FEF de alguns setores da cadeia econômica do Estado, que não estavam originalmente excluídos dos efeitos produzidos pelo FEF, quando da votação do projeto original no ano passado. E esse debate tem sido provocado porque, num determinado momento, após audiências, após reuniões, houve um entendimento, houve a produção de um consenso em torno da inclusão de dois setores, e de apenas dois setores, o setor hortifruti-grangeiro e a chamada cadeia láctea. No nosso entendimento, eu acho que no entendimento de vários deputados e deputadas que, inclusive, voltaram a se manifestar desta tribuna na sessão de ontem, este tinha sido o produto do consenso em torno desse debate. Lembremos aqui que se trata de um debate complexo, que nós estamos falando não de uma nova isenção fiscal, mas de alguma forma, de certa forma, de um benefício, que é o fato de que essas cadeias seriam excluídas dos efeitos do FEF, que é a contribuição de 10% da diferença entre o imposto por elas devido e o imposto por elas efetivamente pago com o benefício que já obtiveram. Pois bem, na semana passada, na quarta-feira, antes da Semana Santa, nós aqui, por maioria apertada, decidimos retirar o projeto da pauta e hoje ocorreu uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça para examinar 52 emendas que foram apostas, apresentadas ao projeto. Eu participei da reunião, embora não seja membro, participei da reunião quando, então, tivemos a apresentação pelo seu presidente, relator da matéria, na comissão, o deputado Edson Albertazzi, de um substitutivo a partir da incorporação ou da aglutinação de parte das emendas que foram apresentadas, ele, então, concluiu por substitutivo e o apresentou à CCJ. E eu quero aqui fazer o debate do conteúdo, não quero aqui fazer debate especulando intenções, não quero fazer isso, quero tratar do debate em relação ao texto do substitutivo. A primeira coisa que me chamou a atenção, deputado Jânio Mendes, é que nós, o projeto que está sendo examinado e é objeto de um substitutivo na CCJ, de autoria do deputado Rosenberg Reis, não trata da concessão de novas isenções fiscais, trata, eu quero aqui repetir, da supressão dos efeitos do FEF. E a primeira coisa que me chamou a atenção, no substitutivo, que foi apresentado pelo relator e que depois teve aprovação da CCJ por 5 votos a 2, já no primeiro artigo do substitutivo, percebe-se que não se trata dos efeitos do FEF, mas se trata, em primeiro lugar, de uma nova isenção tributária, de uma nova isenção tributária ao setor horte, fruto e grangeiro. Se não, vejamos, ficam isentos relativamente ao recolhimento do ICMS no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, incidente nas fases de produção, distribuição e comercialização de legumes, frutas, hortaliças e ovos, inclusive quando processados, higienizados em natura. Então, este ainda não é o artigo da exclusão do FEF, percebam, deputados, percebam, deputados. É, primeiro, o instituto da isenção. Mais adiante, no substitutivo, quando aí sim, no artigo 2º, se modifica a lei de 2016, com a série de incisos que correspondem, cada um deles, aos setores excluídos do FEF, aí sim, reaparece o setor hortifrute e grangeiro como um dos excluídos do FEF, que é parte do nosso consenso aqui, hortifrute e grangeiro e o setor lácteo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção, que no substitutivo, aparece um elemento novo em relação à cadeia hortifrute e grangeira, que é uma isenção de ICMS, para além da sua exclusão dos efeitos do FEF. Ouça o deputado Paulo Ramos. V. Exª não estava aqui na casa quando esse debate foi iniciado, mas apenas na cadeia produtiva do leite. Houve várias audiências públicas, inclusive uma em Friburgo. Aqui, o Fórum de Desenvolvimento fez duas. Depois houve uma em Friburgo. E a última, aqui, há poucos dias atrás, no plenário, lá no auditório Nelson Carneiro. Estava se tratando exclusivamente da cadeia produtiva do leite, cadeia lácteo. Só. E lá, o deputado Rosenberg Reis sugeriu a inserção do hortifrute e grangeiro. O que foi acolhido, que são setores que, no estado do Rio de Janeiro, a pequena agricultura, a agricultura familiar, os pequenos sitiantes, os pequenos criadores de gado, dificilmente se encontra no Rio de Janeiro um grande produtor. É verdade. Embora a agricultura seja importante. É. E aí... Produtos muito perecíveis. O que me surpreendeu é que ficou encarregado de elaborar o texto o deputado Edson Albertazzi, que, quando fez, incluiu inúmeros outros setores. Eu vou tratar disso. Sabe, Vossa Excelência, que muitos que, de boa fé, assinaram, retiraram a autoria. E depois, surpreendentemente, e aí é preciso registrar isso, o deputado Rosenberg Reis apresenta um outro projeto tratando exclusivamente do hortifruti-grangeiros e ainda colocando a importação, que não estava... Olha que nem era o hortifruti-grangeiro, era só a cadeia do leite. Quer dizer, e agora? O projeto volta, sem a inclusão do leite, a emenda inserindo o leite era necessária, mas aí, de repente, várias emendas foram apresentadas, de novo o deputado Edson Albertazzi, na CCJ, não só restabeleceu o primeiro projeto, como ampliou. E aí, nesse momento em que o Estado está falido, os servidores sem receber salário, tudo criminalizando praticamente o governo, o líder do governo comete esse ato falho, essa indecência. Não sei, a solicitação que se faz, e aproveito, elogiando a intervenção, o pronunciamento de vossa silência, é que, pelo menos, temos uma discussão mais aprofundada antes do projeto retornar à ordem do dia, que vai ser uma vergonha para o Poder Legislativo. Obrigado, deputado Paulo Ramos, por sua contribuição. Continuando, deputado Fatinha, o primeiro elemento de estranheza que quero aqui publicamente manifestar é a concessão de nova isenção, diferentemente do outro item, que é a exclusão, exclusão do setor hortifruticrageiro do FEF. Segundo, aliás, aliás, lembrando que ontem foi votado na Câmara dos Deputados, hoje seguirá a votação com os 16 destaques, do projeto de recuperação fiscal, que, inclusive, apresenta uma série de contrapartidas das quais eu discordo e vamos ter a oportunidade de debater especificamente a matéria aqui na Assembleia, entre elas, entre elas a redução do processo de isenção fiscal. Então, chama muito a minha atenção que o próprio governo proponha nova isenção, já que o próprio governo parece muito interessado na votação desse projeto no Congresso Nacional. Segundo elemento, o deputado Paulo Ramos, do seu aparte, já adiantou esse ponto, a questão das importações. porque, na verdade, a preocupação é com o setor hortifruti-grangeiro e o setor lácteo no Estado do Rio de Janeiro. Evidentemente, é o que dá sentido, é o que confere lógica a essa propositura, a essa proposição. E aí, deputada Fatinha, do jeito que está, fica, inclusive, do jeito que está no substitutivo, fica até ambíguo, deputada Marta Rocha, que parece até que são importações em geral. Na verdade, o relator na CCJ esclareceu, não, mas é importação apenas relacionada ao setor hortifruti-grangeiro. Mas o texto está ambíguo, dá margem à interpretação de que são produtos importados de modo geral, que eu acho que é muito ruim, seja um aspecto, seja outro. Mas, de qualquer maneira, ainda teria esse problema adicional, que é a ambivalência do texto em relação a quais seriam os importados. De qualquer forma, os importados não estão dentro da pactuação que a grande maioria dos deputados e deputadas fizeram aqui. Queria ainda acrescentar a minha preocupação, terceira preocupação, quando se inclui, eu acho de maneira adequada, a questão relacionada à agricultura familiar, e aí, deputados e deputadas, a agricultura familiar me parece produzir também um consenso aqui na casa, só que introduz a agricultura familiar e o agronegócio. E o agronegócio. Então, nós estamos falando de duas produções agrícolas de portes muito diferentes, muito diferentes. deputado Silas Bento, uma coisa é a agricultura familiar, outra coisa é o agronegócio. Então, o terceiro aspecto de estranheza que eu quero aqui manifestar. Já perto de concluir, Presidenta Fatinha, o quarto elemento trazido no substitutivo são benefícios ou incentivos fiscais que alcancem o tratamento tributário especial desde que a empresa beneficiária tenha faturado no ano imediatamente anterior até 100 milhões de reais. Aí nós já estamos tratando de um outro elemento, é a concessão da exclusão do FEF de todo e qualquer setor da economia que se enquadre nesta faixa de faturamento que é de até 100 milhões de reais. Aí não é hortifruti, aí não é lácteo, aí é tudo que se enquadre neste setor. Portanto, mais um elemento e mais, nesse caso, em todos os casos, mas nesse caso específico, nós não temos uma projeção do impacto desse benefício, desta exclusão do FEF sobre a receita do Estado. Nós teremos que ter um quadro, uma planilha demonstrando o que que impactaria a receita na eventual aprovação desse novo dispositivo. Conclua, deputado. Vou concluir, Presidenta. Além disso, além disso, inclusão também de produtos de papel e aí falou-se especificamente da questão do papel higiênico, uma produção específica no Noroeste do Estado, em Santo Antônio de Pádua, mas foi incluído higiene pessoal. Ora, salvo engano, deputado Nivaldo Moulin, deputado Tio Carlos, deputado Mata Roja, higiene pessoal, cabe um monte de coisa aí dentro. Cabe cotonete, cabe sabonete, cabe xampu, cabe absorvente higiene, cabe um monte de coisa. Então, é outro elemento novo e amplo, e amplo, a ser tratado. E também a questão das operações internas e de importação de veículos novos, reaparece a questão dos veículos, e as operações com veículos automotores usados. Sem falar da proposta do substitutivo, sem falar da proposta do substitutivo, que uma vez aprovada, esta lei retroagiria a 28 de agosto de 2016, data da votação do FEF. Portanto, são vários elementos novos que ampliam muito o escopo do projeto, que fogem de muito ao pacto que nós celebramos aqui em torno do hortifruti, em torno do setor lácteo, então será preciso, sem dúvida alguma, antes de colocar essa matéria em plenário para a votação, será preciso fazer um colégio de líderes para ver se é possível eventualmente produzir novos consensos para além do hortifruti ou do setor lácteo, de qualquer forma, desta forma, desta maneira, eu acho que será inviável, sobretudo neste momento em que o Rio de Janeiro reclama mais receitas e em que o Rio de Janeiro não pode abrir mão de mais recursos para custear os serviços públicos estaduais, para honrar pagamento dos seus servidores, portanto, era a intervenção inicial que eu queria fazer sobre o substitutivo votado hoje na CCJ. Obrigado. Obrigado.